Música 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 Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, né? Hoje eu vou fazer um vídeo mais artesanato, tá? Mais lúdico, tá? É o seguinte, gente, eu vou contar uma história que eu acabei, fiquei sabendo, um texto que eu li. E, assim, faz parte de uma lenda, tá? É o seguinte, eu ouvi falar que alguns ninjas, que assim, na verdade, pra mim, quando eu falo de ninjas, eu tô falando de lendas, tá? Então, alguns soldados escreviam, relatavam, né? Nos seus pergaminhos, isso são histórias que alguns pesquisadores contaram, que eu fiquei sabendo, tá? Então, contavam que nos pergaminhos eles encontraram relatos de soldados dizendo que eles faziam pequenos patuazos, amuletos, pra usar, né, durante as guerras, pra eles se protegerem, tá? De más energias, né, pra eles sobreviverem, né? Então, esses soldados, pelo menos, existem alguns que foram que me falaram, pessoas que, do ninjutsu, acabaram me contando isso, e eu também li um texto sobre isso, falando que eles, que esses soldados tinham o hábito de fazer amuletos, pequenos amuletos, e que eles colocavam sangue dentro, sangue do inimigo deles, ou sangue de algum ser que eles venerassem, né, como uma maneira de que isso trouxesse energia e vida pra eles, tá? Então, esses soldados, me parece, não é uma coisa comprovada, tá, historicamente, tá? Porque foram encontrados registros em pergaminhos, né, desses soldados, que eram soldados espiões, e que fizeram parte da, na época dos samurais, tá? Então, esses soldados contam que eles relatavam que usavam pequenos amuletos. Então, eu fiz uma brincadeira, tá? Eu fiz alguns amuletos, tá? Eu fiz alguns amuletos de pano, bem facinho pra fazer, e assim, eu me diverti bastante, tá? Na verdade, como eu trabalho, eu tenho todo um conhecimento na área de cromaterapia e tal, Então, eu trabalhei com cores, tá? Eu trabalhei com cores. Então, eu fiz, eles são bem, bem assim, bem rústicos mesmo, tá? Pra gente, pra remeter realmente à época dos, né, desses soldados, né? Porque, imagina, eles estavam numa guerra, não dava pra fazer uma coisa elaborada, né? Olha, eu fiz assim, ó. É que aqui tá um pouco difícil, ó. Eu fiz assim, uns amuletos, assim, bem rústicos mesmo, tá? Olha, eu fiz um vermelho. Aí, eu fiz uns vermelho, um vermelho com uma cor, com uma pedrinha, assim, né? Então, são patuás, são patuás mesmo, porque os povos antigos, eles usavam mesmo, né? Esses patuás, os xamãs, ó. Então, eu fiz um de cada cor, tá? Porque, pra trabalhar com a cromaterapia, tá? Que eu gosto bastante. Então, eu peguei essa lenda, né? E aí, eu peguei tecidinhos, tecidos assim, ó. Assim, você pode pegar uns retalhinhos, assim, né? Então, eu peguei uns retalhinhos, eu cortei, tá? Pequenininho, com dois lados. E aí, eu costurei. Mas, eu fiz uma costura bem assim, bem rústica mesmo, tá? Bem colorida, pra parecer mesmo. Aí, eu costurei todos os quadradinhos. E aí, depois eu fechei, eu coloquei umas ervas aromáticas dentro, tá? Pra dar energia, energia boa, que eu gosto. E eu coloquei uns cristais, assim, né? Uns cristalzinhos, assim. E aí, eu trabalho com a questão da cor, tá? Que é o vermelho, ele tem essa questão da iniciativa, da energia, né? O verdinho, ele tem mais a questão da saúde, né? A saúde, a calma, a tranquilidade. E aí, eu fui trabalhando com isso. Então, assim, é uma coisa pra se divertir, tá? Então, eu quis só contar pra vocês dessa lenda, né? Que realmente, os povos antigos, nem é uma questão de ser ninja ou não, né? Porque, pra mim, os ninjas são lendas, tá? Lendas que os soldados contavam, né? Então, realmente, sempre foi um hábito, né? De povos antigos, eles fazerem, né? Esses patuás, amuletos, pra proteger das más energias, tá? Então, eles tinham esses hábitos mesmo de fazer, né? Esses amuletos. Tanto é que você vê, os egípcios tinham. Até tinha um outro povo, os povos faziam máscaras, né? Pra proteger das más energias, né? As carrancas. Então, sim, né? Essas, esses patuás, essas máscaras. E sempre tiveram esse papel. Então, é isso, gente. Espero que vocês se divirtam, né? E aí, eu fiz os meus e, quem sabe, façam de vocês, né? Até! E aí, eu fiz os meus e, quem sabe, façam de vocês, né? E aí, eu fiz os meus e, quem sabe, façam de vocês? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.